Obrigado, gente. Bem-vindos. Boa noite. Boa noite. Boa noite, é? Boa noite. É cedinho, chega. Boa noite. É um prazer estar aqui. O César é a segunda vez que eu falto aqui nesse espaço. Gostaria de deixar meu agradecimento para o pessoal do César, os promotores, produtores e todo mundo que tornou possível esse nosso reencontro aqui. E eu venho aqui com esses três músicos. Dois deles já trabalham com ele há muitos anos, o outro já trabalhou ocasionalmente, mas a gente agora chama para trabalhar de novo. Vamos começar. Marquinho Teclados, Marquinhos. E o contrabaixo do Mimão Tunes. E para terminar, a novidade é a percuteria que mistura de percussão com bateria. É sério. André Siqueiro. Muito bem, gente. E é isso. Muito obrigado por terem vindo. Por terem vindo e vamos para a nossa música. Vamos falar do próximo pouquinho. Só um pouquinho. Aqui é meu país. E é meu país. Do céu ao coração Aqui em meu país De rotas, cavalos, pares De aras e sacis Violas cantando glórias Vitórias, rodeios e desafios No peito do Brasil Me diz, me diz Como ser feliz Em outro lugar Me diz, me diz Como ser feliz Em outro lugar Aqui é meu país Me diz, me diz Me diz, me diz Me diz, me diz Me diz, me diz Como ser feliz Em outro lugar Me diz, me diz Me diz, me diz Como ser feliz Me diz, me diz Me diz, me diz Me diz, me diz Me diz, me diz Me diz Me diz Me diz, me diz 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 Obrigado, gente. Solo, Marco Grito.